Eu tava pensando esses dias... Já pensou o caos que estaria o país caso o Haddad tivesse vencido as eleições? Primeira coisa que ia acontecer é o fim da Operação Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Com certeza ia nomear um Procurador-Geral da República petista. Acabei de indicar o Sr. Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Que ia dissolver todas as forças-tarefas no país inteiro, né? E o legado anticorrupção seria jogado na lata do lixo. O Lula estaria solto, elegível, né? A gente teria lei de abuso de autoridade sendo aprovada com o apoio de Renan Calheiros. A gente teria até, imagina, emenda do PSOL de juiz de garantia sendo aprovada, sendo sancionada pelo presidente. A gente teria também loteamento de cargos pro Centrão. A gente teria recorde de emendas parlamentares. Escândalo de corrupção, imagina. PT no poder ia ter escândalo de corrupção até em compra de vacina. No meio da pandemia. Ia ter aumento de salário, com certeza, no meio da pandemia. Ia ter criação de empresa estatal. Com certeza seria, assim, um negócio bizarro. Iam tentar acabar com o COAF. Iam fazer de todo modo, né? Parte econômica nem se fala, né? Inflação ia estar disparando. Preço da carne, né? O preço do arroz, preço do feijão. Gasolina. Meu amigo, se o PT tivesse no poder, se o Haddad tivesse no poder, gasolina ia estar o quê? Seis, sete reais. Em alguns estados ia estar batendo nove reais, né? Imagina o dólar. Imagina o dólar se o PT tivesse no poder, meus amigos. Era, a gente tava falando de dólar de quê? Quatro reais, de cinco reais. Não, é assim. Quatro já acho que é até muito, né? Eles precisariam se esforçar bastante pra destruir a credibilidade do país a ponto do dólar chegar a quatro. Mas imagina, chegar a PT não dá pra duvidar de nada, né? Chegar a quatro, chegar a cinco. Imagina os filhos, os filhos do Lula, né? Com certeza todos os filhos estariam lá investigados, né? Envolvidos em esquema. Todo mundo com cargo público, né? Imagina o quanto também que não estaria gastando um cartão corporativo da presidência da república. Com o Haddad vencendo as eleições, a gente com certeza ia bater recorde de gasto de cartão corporativo. Ia ser, no meio da crise, no meio da pandemia, ele não ia ter nem vergonha na cara. Ia ser ali gasto de quatro milhões, de cinco milhões, de seis milhões. Realmente, gente, se o PT tivesse vencido as eleições, isso seria um retrocesso histórico pra agenda de combate à corrupção, pra agenda econômica, né? Imagina, ia estar querendo aprovar o aumento de imposto no meio da pandemia. Com certeza, se o Haddad tivesse vencido a eleição, ia estar lá, né? Com aquela ideia deles lá de tributar o rico, achando que isso não vai atingir o mais pobre. Com certeza, isso estaria numa agenda petista, né? Estariam falando de voltar a ser PMF. Estariam falando dos maiores absurdos, né? Com certeza. Pô, imagina, reforma. Reforma não ia ter reforma nenhuma. Imagina uma reforma administrativa no governo petista. Iam mandar alguma coisa lá, que não faz nada, no final das contas, sem juiz, sem promotor, sem político. Imagina, não ia acontecer nada, né? Pro Supremo, imagina, o PT ia ter duas indicações pro Supremo. Duas indicações pro Supremo. Imagina se eles nomeassem, sei lá, um assessor do Dias Toffoli, né? Pro Supremo. Ia ficar ainda mais, ainda mais petista o Supremo Tribunal Federal. Imagina, ia ter indicação do Centrão. Ia ter... Imagina o que eles iam fazer com a lei de ficha limpa, com o ministro do Supremo sendo indicado pelo PT. Realmente, gente, ainda bem que tem o Bolsonaro pra nos proteger do PT, né? Ainda bem. Ainda bem. E aí